Muito bem, de volta com o segundo bloco do Bitcom Bom Dia aqui pela Bitcom TV, 7 horas e 37 minutos, manhã de quinta-feira, manhã chuvosa, 10 de junho de 2021, agora com imagens das nossas câmeras, visão 360 by Bitcom lá do Parque Getúlio Vargas, Parque dos Macaquinhos. Hoje não tem aquela tradicional movimentação, acredito que pode ser pelas novas restrições, que estão proibindo a aglomeração nos parques, mas mais em função da chuva que está ocorrendo, imagem bonita mostrando então a pista de caminhada, a área pública ali do Parque Getúlio Vargas, Parque dos Macaquinhos. Muito bem, já é tradicional aqui no Bitcom Bom Dia, no segundo bloco, uma entrevista importante para a comunidade caxiense, para a região, e hoje não é diferente, estamos em contato com o reitor da FSG, o professor Denis Schieden, e também com o coordenador do curso de medicina veterinária da FSG, o Vinícius Tabelão, a quem já dou o meu bom dia e já adianto aqui o assunto para os dois. A FSG então inaugurando um centro clínico veterinário, um espaço aí que vai beneficiar não só alunos, mas também a comunidade, é isso que a gente estava esperando há muito tempo, né, um centro clínico veterinário, bom dia aos dois. Obrigado por participar aqui do Bitcom Bom Dia. Bom, bom dia Márcio, bom dia aos amigos, aos ouvintes aí da Bitcom, é um prazer falar com vocês, quero dizer que a FSG, ela vem num processo de expansão muito importante, um processo onde a medicina veterinária se encontra, né, temos aí hoje uma estrutura sendo inaugurada, que abriga aí os nossos 324 alunos, né, uma estrutura muito bem pensada, muito equilibrada, para que esses alunos possam de fato receber aí as suas práticas, e ir para o mercado de trabalho de maneira, diria, perfeita, né, onde ele vai ter a estrutura toda teórica de professores e teorias, né, do curso de veterinária, e também uma parte prática aí, onde ele vai poder treinar, enfim, as técnicas, todas do curso de medicina veterinária. E sem falar, né, Márcio, na questão do benefício para a comunidade, que vai ser essa estrutura no centro da cidade, com tecnologia de ponta, né, onde foram investidos aí aproximadamente 3 milhões de reais, entre obras, equipamentos e pessoas também, que estão sendo contratadas. Então, num contexto geral, a inauguração e a novidade que a FSG traz para a sua comunidade é essa aí. Bom dia, Márcio, ouvintes, né, e telespectadores. Então, essa condição toda de trabalho que nós temos aí, enriquece, né, o nosso aprendizado, a nossa condição, né, de trabalho, e também para a formação dos nossos alunos, né, e que cada vez mais, com mais qualidade, nossa formação, eles vão sempre poder auxiliar a comunidade, né, Então, ter esse trabalho de excelência na formação, com certeza, no médio prazo, isso se reflete na comunidade, com melhores serviços, com os melhores atendimentos. E, de imediato, né, a gente já tem a possibilidade já de atender à comunidade. Então, assim, nós temos dois benefícios, né, um de, imediatamente, pelo atendimento, pela disponibilidade dessa estrutura, e já num segundo momento, a entrega de, a devolução à comunidade, de médicos veterinários formado num centro de excelência, que vai, com certeza, qualificar a, né, a nossa comunidade com o atendimento médico veterinário. Os atendimentos já estão ocorrendo, professor? Ou quando começam, como é que começa? Sim, nós estamos hoje atendendo já, de segunda a sexta, né, ali no nosso campo sede, na Marachal Floriano, 1229, né, das duas às seis da tarde, ou seja, das quatorze às dezoito horas, né. Nesse primeiro momento, preferencialmente, a gente tem trabalhado mais com agendamentos, mas isso não significa que a gente não possa atender, né, em algumas pessoas com urgências, né, mas a gente está nesse horário, e nós temos um plano estruturado de desenvolvimento e crescimento e ampliação do horário, que nós vamos migrar em direção à noite, né, e também em direção à manhã, então seriam dois momentos subsequentes, de acordo, que vão crescer de acordo com a demanda da comunidade, né, então a comunidade demandando mais do nosso serviço, nós vamos expandir até à noite, para chegar no horário aí, provavelmente, até às 22, né, e depois, num outro momento, começar a atender de amanhã, das oito até meio-dia. Esse é o nosso plano, né, e que vai, em consonância com a comunidade, se expandindo. Muito bem, coloquei na conversa também o nosso colega, jornalista Ariel Rossi Grifanti, também tem questionamentos para vocês. Bom dia, professor, bom dia, reitor. Bom dia. Com relação à estrutura do centro, que tipo de animais podem ser atendidos? Normalmente, as clínicas, elas se dividem entre animais de pequeno porte, de grande porte, né, que tipo de animais podem ser atendidos? Que tipo de serviços podem ser prestados? No sentido, são atendimentos ambulatoriais, clínicos, ou também de alta complexidade, cirurgias, em relação à estrutura e serviços, o que a gente pode adiantar para as pessoas? Bom dia, é uma pergunta muito importante, né, e extremamente esclarecedora para o nosso trabalho. A gente vai trabalhar com animais com pets, pets convencionais, que são cães e gatos, basicamente, né, e pets que a gente chama de não convencionais, que aí entram as aves, né, como calopsitas, araras, né, tartarugas, né, que são os animais, nós categorizamos como pets não convencionais. E também com grandes animais. Mesmo a estrutura no centro de Caxias, podemos assim dizer, né, embora não seja o bairro centro, mas nós estamos dentro do coração do centro, né, nós também vamos ter atendimento para equinos, né, e bovinos. Claro que bovinos é muito mais difícil que eles venham, né, e também nem sempre é conveniente tirar eles do seu ambiente, do seu habitat, né, mas nós vamos trabalhar com todas as espécies. dentre os serviços que nós vamos prestar e já estão disponíveis para a comunidade acessar, entra o serviço clínico, médico veterinário clínico, né, os serviços cirúrgicos de média e alta complexidade, porque nós montamos um bloco cirúrgico com sistema de gases central, né, padrão de, poderia até dizer assim, para fazer um paralelo, para a gente ter uma referência, né, nós podemos dizer que seria um padrão quase de um bloco cirúrgico usado no hospital humano, né, dado a sua qualidade, né, de materiais, de equipamentos e de estrutura de gases, né, então a gente consegue fazer todos os atendimentos. Somado a isso, nós temos também a parte do diagnóstico, que podem ser trazidos do dono ou tutor para nós ou ser encaminhado de algum colega, como diagnóstico por imagem, diagnóstico, uso do laboratório de patologia clínica para fazer exame de sangue, exame bacteriológico, parasitológico, isso são todas as estruturas que já estão prontas e funcionando, né, então a gente tem essa capacidade hoje de atendimento. Em relação, só um pequeno destaque, a questão dos equinos, elas vão sair, elas estão já prontas, as estruturas físicas, mas os equipamentos, eles estão chegando nesses próximos dias, então nós vamos demandar aí de mais um mês, aproximadamente, para ter condições plenas de atendimento, né, mas, inclusive, para todos os animais terão um espaço e a capacidade de internação, também nós vamos ter essa possibilidade. Reitor, como é que a FCD está pensando na questão para a região? A região também vai poder utilizar esse espaço? Por que foi escolhido Caxias? O que dá para destacar nesse sentido? Bom, Márcio, sim, sem dúvida nenhuma, nós já estamos em contato com várias prefeituras da região, o professor Vinícius, eu, temos contato com as prefeituras de Flores da Cunha, Farroupilha, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, enfim, as cidades da nossa região aqui, e todo o acesso a esses canis municipais, também algumas questões com os grandes animais, também que o professor Vinícius falou, todo esse contexto está sendo contemplado, né, a gente sempre lembra que a nossa medicina veterinária é uma escola, né, mas também, obviamente, nós somos uma empresa privada, né, então existe todo um estudo, uma estratégia, um equilíbrio de custo também, que é super importante, hoje os materiais cirúrgicos, principalmente, eles aumentaram muito o valor, né, então, essa estrutura toda vai ser muito bem pensada para que a gente possa ter uma operação sustentável, eu diria, né, discutimos ali na entrevista coletiva, na quarta-feira, na terça-feira, melhor, fomos perguntados pela questão do, 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 seria cobrado esse serviço, né, e sim, ele é um serviço cobrado para a comunidade, mas ele vai ser um, ele vai ter parte subsidiada, né, porque o que nos, é, é... Como já acontece, Ritor, com alguns outros serviços que a FSG oferece, na área da saúde também? É, não, é isso aí, a odontologia, a fisioterapia, sem dúvida nenhuma, né, mas é um preço abaixo do mercado, é importante dizer, né, Márcio, é abaixo do mercado, é, para que o aluno possa praticar, e esse é o nosso objetivo, né. E falando em a... Sim, pode falar, Ariel. Quanto a isso, até, tem sempre uma situação que acaba sendo, isso não é exclusividade da FSG, né, acaba, todas as instituições que prestam esse tipo de serviço, seja na área, como o senhor falou, odonto, fisioterapia, nutrição, e a veterinária, que acaba se, se, se instituindo uma polêmica, né, acho que vocês devem ter tratado disso no planejamento desse serviço, que é a instituição passar a ser concorrente dos próprios alunos que ela está formando, o aluno se forma, monta uma clínica, e aí a instituição está prestando um serviço semelhante, né, isso acontece em todos os lugares, inclusive por essa questão do preço ser subsidiado, uma vez que também o atendimento ocorre como aula prática dos alunos, com supervisão dos professores, né, então como é que vocês estão contornando ou lidando com essa questão de, pode gerar, inclusive, uma insatisfação no próprio corpo acadêmico, ali, nos estudantes, de se estabelecer uma concorrência com o setor privado, ali, as clínicas particulares que próprios alunos formados na instituição podem vir a estabelecer? Bom, eu entendo que o serviço que é prestado ali, ele tem uma condição, obviamente, que é um aluno, né, que está atendendo, que está atuando naquele momento, mas ele está sendo, ele sempre tem um acompanhamento de um professor, né, seja qual for o atendimento, ele sempre vai estar acompanhando, acompanhado de um professor. professor, todos esses atendimentos, sejam eles atendimentos clínicos, a cirurgia, o raio-x, né, ou qualquer tipo de exame de patologia, que também nós temos alguns laboratórios que são de ponta, nesse momento, e com equipamentos de ponta também, eles acontecem dentro dos nossos estágios, que são as disciplinas do curso, né, então, eu, de certa forma, não entendo que não tenha, não exista essa concorrência, né, obviamente que a gente tem um número muito limitado de atendimentos, também, porque esses eventos todos de atendimento, eles acontecem durante as aulas, né, então, no meu ponto de vista, é uma questão equilibrada, assim, não vejo um problema nesse sentido. Não sei se o professor Vinícius quer completar também alguma, que talvez esteja mais dentro da área, né, dos médicos veterinários, aí que possa contribuir um pouquinho também. Então, a pergunta é extremamente também importante, o que a gente tem nesse nosso planejamento, né, a nossa limitação, ela está por essas questões das aulas práticas, então, esse preço abaixo do mercado que o professor Denis ilustrou, né, na sua fala, ele está vinculado às atividades de aula prática, o que não compete em ser todo semestre, né, porque a gente, para ter aula prática, a gente precisa ter um conjunto de aulas teóricas, né, e as práticas, elas acontecem com comitantes ou a posteriori. Isso limita a nossa capacidade, digamos assim, de atuação, mas principalmente na formação do preço. O que a gente também tem tomado cuidado é que esse preço abaixo do mercado, ela tem um referencial. O referencial é pela qualidade e pela excelência da estrutura, né, então, se a gente pegasse essa estrutura e colocasse hoje a disponibilidade no mercado sendo exclusivamente uma prestação de serviço sem estar vinculado com a educação, seria um preço que daria quase que 30, 40% acima do mercado. Então, se a gente pegar esse preço e trazer para as condições de mercados atuais, ela vai estar abaixo, entendeu? Então, ou seja, é uma proporção em função do que a estrutura, o tipo de serviço e o manejo que a gente pode oferecer para os animais quanto à estrutura de equipamentos, suporte, seria um preço muito alto. Então, assim, esse preço real não vai ser cobrado, ele vai ser cobrado um preço abaixo. Só esse preço abaixo, ele está dentro de uma política de preço trabalhada no mercado que, para nós, não ter uma concorrência desleal com você mesmo se alentou e é extremamente importante a gente tomar esse cuidado. A gente não pode formar um aluno, né, e jogar ele num... Tipo, é como pegar uma pessoa e dizer assim, você está preparado, agora você vai para o deserto, né? Então, a gente está tomando esse cuidado nesse planejamento. Bom, professor, reitor, como é que está a questão da procura pelo curso de veterinária? Num contexto geral em Caxias do Sul, se dá para vocês falarem um pouquinho da evolução, como é que surgiram os primeiros cursos aqui? E o mercado, agora, futuro, quais as possibilidades para esse setor, para quem quiser cursar, estudar veterinária? Claro. Bom, o mercado, ele está bastante aquecido, né, Márcio? Tem uma procura bastante grande. Nos dois últimos anos, nós admitimos aí aproximadamente 150 alunos por ano, de novos alunos. O nosso curso, ele tem uma característica importante, que ele é um curso noturno. Então, dentro desse contexto nosso, da região, aqui onde a gente tem muitas indústrias, enfim, muitas pessoas têm um sonho de cursar medicina veterinária e ela pode trabalhar de dirma, indústria, tranquilamente, e vir num vespertino noite e trabalhar, estudar conosco ali, né? Então, o mercado, ele está bastante aquecido e eu entendo que as pessoas que buscarem essa opção conosco, elas vão estar muito bem atendidas, né? Acho que é importante destacar também, no final desse ano agora, 2021, nós já temos a primeira turma formada do curso de medicina veterinária, né? Que começou, esse curso começou em 2016, no segundo semestre, né? É um curso de cinco anos, então, ele, a gente já vem atuando com esses alunos, tanto nas teorias dentro da FSG, até agora nós tínhamos parcerias com hospitais veterinários, com fazendas escolas, né? Mas agora a gente vai trazer para dentro da FSG todo esse serviço, toda essa prática, para que o aluno possa cursar 100% da faculdade dentro do nosso campus, que fica ali na Marechal Floriano, 1229, em frente ao Comercial Alvorada, né? Como o professor Vinícius falou aí, no coração de Caxias do Sul, no coração do bairro São Pelegrino. Bem, Ariel, tem mais um questionamento? Acho que mais a gente pode aproveitar para reforçar a parte de serviço, não sei se o reitor ou se o coordenador... Nós perdemos o contato aqui com o professor, o coordenador, já vamos tentar retomar ali, mas se o reitor conseguir dar uma reforçada... Na parte de serviço, professor, com relação a como que a pessoa que tem um patch, um patch que pode acessar, que o serviço pode ser prestado, os exames, os horários de funcionamento, os canais de acesso, porque já que é um... Primeiramente, tem uma finalidade educacional, a clínica, né? Para a formação dos alunos, isso é até exigido pelo MEC, né? As aulas práticas e tudo, mas por extensão, acaba esse benefício da comunidade de prestação do serviço. Sim. Na verdade, os interessados e necessitados, eu diria assim, podem entrar em contato através do telefone 3022-1600, 3022-1600. Esse é o telefone geral da instituição, aí ali a pessoa solicita que quer falar com o centro clínico veterinário, né? E pode trabalhar, e pode, enfim, agendar o seu atendimento, né? Eu gostaria de destacar também que nós estamos agora em fase de vestibular, né? Então, os interessados em cursar medicina veterinária conosco, podem acessar o nosso site, que é www.fsg.edu.br. Esse site, a pessoa tem todas as informações ali com relação ao vestibular, que é um vestibular que a pessoa pode fazer online, em casa, com toda a segurança, sem nenhum problema aí, né, de correr algum tipo de risco com relação à pandemia. E também, nós temos o vestibular presencial, porque a FSG hoje, ela está preparada para receber, dentro dos seus protocolos, protocolos da prefeitura, governo, para que os salvos possam fazer o vestibular lá conosco, né? E as aulas começando aí no início de agosto, do segundo semestre. Recuperamos o contato com o professor Vinícius. O professor Vinícius estávamos... O professor Vinícius estávamos... Estávamos falando sobre, reforçando a questão do serviço, de como a comunidade pode acessar. O reitor passou o telefone, se quiser ajudar também a complementar essa informação para a gente. Sim, perfeito. Teve uma queda aqui na minha rede de internet, agora entrei pelo celular, pelo 3G. Isso aí, às vezes... Tranquilo, tranquilo. Tá. Muito bem, então, a gente está com essa... Pelo telefone, né? No agendamento que o professor Denis passou, né? Que a gente vai... A gente está fazendo, mas também é possível que, como eu comentei, a gente... Alguma necessidade que algum tutor, né? Possa ter, a gente pode estar lá atendendo nesse horário das 14 às 18 horas lá no campo-sede na Marchal Floriano 1229. As pessoas podem ir direto lá, né, Vinícius? Sim, sim. Elas podem ir direto conforme necessidade, né? Isso aí, sim. E aí nós estamos lá à disposição para auxiliar a comunidade e até mesmo os colegas médicos veterinários, né, que possam necessitar de algum serviço em especial, né? Que a gente possa realizar, a gente também tem essa possibilidade de participar do processo de solução dos casos. Bom, muito bem, então, o professor Vinícius, coordenador do curso de Medicina Veterinária da FSG, também o reitor o Denis Schieden, reitor da FSG, quero agradecer a participação de vocês, deixar esse espaço final aí para os seus recados finais, mas já salientando, né, que a questão, ou pensando em pets, o pessoal que tem cachorro e gato em casa, o pessoal que trabalha na agricultura, com a questão da pecuária lá, com o cavalo, o bovino, enfim, todo mundo aí, é uma boa notícia para todos, para todo esse pessoal. Bom, legal. Eu quero agradecer a vocês aí pela oportunidade, pelo espaço, de poder divulgar um pouquinho os nossos serviços, e eu acho que principalmente uma expansão, né, a FSG, como falei no início, é uma escola muito bem estruturada, muito bem equilibrada em suas finanças, em sua educação, né, passamos muito bem por esse desafio todo que foi a pandemia aí, e hoje seguimos em frente num caminho de crescimento e de portas abertas aí para receber toda a comunidade que queira estudar, queira se formar conosco, que eu sempre digo, 2022 vai ser um ano muito próspero, e as pessoas que estiverem preparadas e estudando é que vão estar recebendo as oportunidades que o mercado vai trazer aí. Então, venha estudar conosco aí. Muito obrigado, Reitor, obrigado novamente pela participação aqui no Bit.com. Bom dia, professor Vinícius, obrigado também, seu recado final. Obrigado, Márcio, obrigado, amigos, ficamos aí à disposição, reiterando o que o professor Denis falou, estamos à disposição, caso vocês tenham possibilidade, queiram, né, ir nos visitar para conhecer nossas estruturas, nós estamos abertos para fazer essa visitação, sempre com agendamento para que a gente possa fazer, organizar uma agenda para não ter aglomerações, né, e respeitar os protocolos de distanciamento, né, nesse momento que ainda vivemos, e o curso Medicina Veterinária está de portas abertas e mostrando uma oportunidade para a gente qualificar e se formarem grandes profissionais aí para a nossa comunidade da Serra Gaúcha. Muito obrigado. Com certeza, na sequência, eu vou entrar em contato para a gente ir lá e mostrar aí com a nossa equipe de reportagem, pode ser? Mostrar o atendimento, mostrar os pets, falar com os alunos, com quem está indo lá, pode ser? Pode ser? Estamos à disposição, podemos agendar, sem problema nenhum. Ok, muito, muito obrigado, então. Eu conversei com o professor Vinícius Tabelão, coordenador do curso de Medicina Veterinária da FSG, e também com o reitor Denis Schieden, reitor da FSG, já que a instituição está inaugurando um centro clínico veterinário. Muito bem, são oito horas em ponto, antes do break comercial, nós vamos atualizar os recados com o Romualdo Corlatti. Corlatti, temos recados? Shirley Batacidi, bom dia a todos, a Ivanir Fim, Ivanir Fim, bom dia, ótima quinta-feira, Brasília amanheceu em tons azul, preto e branco, pois o Grêmio joga hoje aqui, Copa do Brasil, é verdade, o Grêmio joga lá em Brasília, com o Brasiliense. Aluís Maria, bom dia, muita chuva em Vila Cristina, está ficando noite de novo. Valmir Nécio Pósser, mandando bom dia, Sidney Rigon, mandando bom dia, são os internautas ligados aqui na Bit.com TV. Muito bem, Romualdo Corlatti atualizando os recados aqui no Bit.com, bom dia, 8 horas e 1 minuto, vamos fazer um rápido break comercial, na sequência tem o esporte com Marcos Vaz, temos Padre Renato Ariotti também, muito mais informação chegando aqui no Bit.com, bom dia, depois do bloco comercial, já voltamos. Obrigado. 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 Obrigado.